beleza beleza pessoal vou ensinar agora pra vocês uma vídeo aula diferente como saber quem te bloqueou no msn é isso aí tem careta e bloqueia a gente não vai saber vamos lá com o windows live messenger aberto e eu vou aqui na barra de ferramentas opções nós vamos aqui em privacidade aqui eu tenho lista de contatos permitidos certo então eu vou nessa lista vou clicar com o botão direito do mouse e você vê que adicionar contatos mover lista e excluir se tiver a opção de excluir é que essa pessoa te bloqueou certo aqui não tem ó não tá ativo não tá pretinho então vamos procurar alguém que me bloqueou no msn ó essa laiane aqui ó ela me bloqueou no msn certo então eu tenho a opção de excluir ela do msn ó essa laísa também me bloqueou tá então eu tenho a opção de excluir a carol também várias pessoas aqui me bloquearam não são pessoas que só adicionam pedem algum tutorial alguma aula o acesso remoto alguma dica e depois bloqueia e então tá aqui pessoal várias pessoas eu tenho a opção de tá excluindo essas pessoas que me bloquearam então essas são as pessoas que bloquearam o msn valeu espero ter ajudado aí e até a próxima próxima